Paz, Loronha da Paraíba, cuida o chão, aí meu parceiro. Tem mais uma, viu? Arruina de divulgação, arruina de produção, direto pra mim que tá te dando, pá. Mais uma. Cuide você, meu parceiro. Foi grande a paixão que eu senti, queria tanto com você ser feliz, mas depois você me abandonou, e não deu valor por nosso amor, só restou saudade e solidão, e tristeza do meu coração. Sei que o dia vai se arrepender, e vai ser tarde demais pra você. Eu vou te esquecer, pois eu não quero mais pensar em ficar com você. Eu vou te esquecer, pois eu não quero mais pensar em amar você. Meu amigo Rodrigo, a gente vai esperar. Alô, meu amigo Rodrigo, a noite. Cuida! Alô, Fabiá! Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto pra você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Eu vou te esquecer Pois eu não quero mais pensar Em ficar com você Eu vou te esquecer Pois eu não quero mais pensar Em... Eita, meu nome do Miguel do Jesuita Que ela bate, meu parceiro! Meu amigão, o Micael Lá do Jesuita, que ela baixa Tá curtindo aí o meu vídeo? Show! Vou fazer a saia dele, ó